Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, para a direita, tudo o que pode cheirar o negócio na área da saúde, neste caso, com a doença, lá estão as propostas. Neste momento, até aquilo que é a prevenção da doença serve para fazer negócio. O caminho não é esse, mas também não é esse que é apontado pelo Governo. O caminho é o de reforçar os serviços de saúde. O caminho não é o de levar mais doentes para o privado, é o de ter mais profissionais, mais condições para atender as pessoas no Serviço Nacional de Saúde. E a resposta que coloca o PCP é com a dedicação exclusiva. A resposta é com os incentivos à fixação nas zonas carenciárias e nas áreas de cuidados carenciadas. Aí sim temos uma resposta que é preciso dar. E não é com a dedicação plena que aqui é proposta pelo Governo. É embrulhada naquilo que é a promiscuidade entre o privado e o Serviço Nacional de Saúde. É nessa degradação que se assiste dos serviços públicos. O combate é a degradação dos serviços públicos pela via da valorização das carreiras e dos salários dos profissionais. O combate é valorizar aquilo que é o acesso da população aos cuidados de saúde, seja nos cuidados de saúde primários, seja nos cuidados hospitalares, seja nos cuidados continuados. E aquilo que vemos é que o Governo fecha a porta aos profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde, mas também o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde.